Olá, Nelson Faria aqui, o meu amigo e músico excepcional, Júlio Harlin, também conhecido como Chumbinho, querido Chumbinho, está fazendo uma campanha para relançar o livro dele de Harmonia, que é genial. Participe, esse livro tem que ficar em catálogo para todo o sempre, é muito importante. É isso aí, abraço!